Com vocês, eu quero ouvir Elvinho in the house Eu disse Elvinho in the house, Barbie Street Yo, yo, showtime, showtime Eu disse showtime, eu quero ouvir uma salva de palmas, Barbie Street Obrigado Eu quero todo mundo com a mão pra cima Todo mundo nesse tempo, eu vi o rei Eu quero todo mundo com a mão pra cima Eu quero todo mundo com a mão pra cima Eu quero todo mundo com a mão pra cima Eu quero todo mundo com a mão pra cima Showtime! 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 Show! Show! Show!